O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bendito seja Deus! Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo conforme o registro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do verso 25 até o verso 32. Está escrito. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido. E foi achado. Meus amados, eu gostaria de forma breve conversar com vocês sobre o seguinte tema. Perdido na casa do pai. Perdido na casa do pai. Aqui em Lucas 15, Jesus contou três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. E a parábola conhecida por todos como a parábola do filho pródigo. Quando a ovelha perdida foi encontrada, o pastor chama todos para se alegrarem com ele. Quando a dracma perdida foi encontrada, a mulher chama suas amigas para se alegrarem com ela. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai ofereceu uma festa. Porém, nessas três parábolas, a única pessoa que não está alegre e feliz é o irmão mais velho. Diz o texto que nesta festa do encontro, nesta festa do resgate, nesta festa da salvação, há uma voz que destoa. porque o filho mais velho está triste, porque o pai recebeu o pródigo com alegria. Ele está irado, porque o pai foi misericordioso com o pródigo que voltou. e ele está do lado de fora de casa. Porque o pródigo está do lado de dentro de casa. Aqui, irmãos, há um grande perigo que Jesus adverte. O contexto está bem claro no capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Está escrito no verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e como com eles. Então, nesta parábola, chamada parábola do filho pródigo, os escribas e fariseus representam este filho mais velho. Os publicanos e pecadores representam este pródigo que viveu dissolutamente, mas que se arrependeu, que se voltou para o pai, voltou para Deus, foi perdoado. Então, a grande pergunta hoje onde entra a foto da nossa vida? Em que moldura? Em que moldura? Do pródigo que voltou? Ou do mais velho? Que, embora vivendo na casa do pai, encerra a história do lado de fora da casa do pai. Então, eu gostaria que nós pudéssemos observar aqui alguns princípios. Primeiro, o filho mais velho vive dentro da casa do pai, mas desobedece os dois principais mandamentos da lei de Deus. E a pergunta é, quais são os dois principais mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus e ao próximo. O pai, na parábola aqui, representa Deus. O irmão representa o próximo. Esse filho mais velho, que é uma espécie de retrato dos escribas, dos fariseus, daqueles que se acham melhores, mais justos, mais dignos. Eles estão na casa do pai. Mas eles estão perdidos na casa do pai. Porque não amam. Ele não amaneu o pai. E ele não ama o irmão. Meus irmãos, há um risco muito grande das pessoas estarem na igreja. Trabalharem na igreja. Serem zelosas com as coisas da igreja. Há o risco de uma pessoa estar na igreja e nunca ter se envolvido com coisa errada, de mundanismo. Se perverter moralmente. De se sujar nos pântanos da vida. de ser zeloso com a sua apresentação. Mas tudo isso não passar de uma capa religiosa. De uma tradição religiosa. De um zelo religioso. Fazer tudo isso por tradicionalismo. Sem amar a Deus. Sem amar o próximo. Segundo lugar. Esse filho mais velho, ele vive na casa do pai, mas está confiando na sua própria justiça. Dê uma olhadinha comigo no versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Notem vocês que ele tem aqui uma espécie de síndrome de santidade perfeita. Ele tem uma avaliação dele mesmo melhor do que a realidade demonstra. Pergunta a vocês, qual a pessoa mais justa, mais santa, mais piedosa, que honestamente poderia se levantar e dizer o seguinte, eu nunca transgredi uma ordem de Deus. Eu nunca transgredi um mandamento de Deus. Só um maluco faria isso. Ele se vê melhor do que é. Se enxerga mais espiritual do que é. Ele está vestindo a indumentária da justiça própria. Ele é veloz em identificar os erros do seu irmão. Este desperdiçou os teus bens vivendo com meretrizes. Uma vida absoluta, uma vida errada. Eu não. Eu nunca potei meus pés em um lugar errado. Eu nunca frequentei um ambiente errado. Eu nunca pus na minha boca coisa errada. Eu nunca pus diante dos meus olhos coisa errada. Eu sou maravilhosamente justo. O problema dos fariseus é que eles definiam o pecado como coisas externas. É o que eu olho. É o que eu toco. é o que eu ingiro. Mas o pecado é muito mais do que fazer coisas erradas. Tem gente que nunca foi num prostíbulo. Vai ter um prostíbulo no coração. Tem gente que nunca foi num antro do pecado, mas o coração está lá. Tem gente que cresce e vive a vida toda na igreja, mas nunca amou a Deus, nunca amou o próximo. Tem gente que se contenta em apenas ser um religioso, mas está confiando nele mesmo. Talvez parecido com o profeta Jonas, que faz a obra de Deus, mas não faz por amor. Faz no ferrão, faz com medo. mas a motivação não está boa. Mas em terceiro lugar, notem comigo, o filho mais velho, ele vive dentro da casa do pai, mas ele não é livre. Se você perceber, ele diz, há tantos anos que te sirvo, e a palavra aí é o verbo dou léu, de um escravo. de certa forma, esse camarada vive uma vida de peso, de fardo, de obrigação, vive sufocado, gemendo, como escravo, ele não faz o prazer, é um legalismo pesado, hoje é domingo eu tenho que ir na igreja, ah que coisa, eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja, como é que vai ser? puxa vida, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, de repente a vida cristã não é uma festa, de repente ser crente é um peso, de repente parece que andar com Jesus é um pesadelo, de repente você perdeu alegria de dizer alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor, de repente você fica escravo, puxa vida, mas esse pastor está demorado, esse culto está chato, puxa vida, quando é que vai acabar para eu ir embora? Vira uma rotina pesada, sem alegria, sem prazer, está dentro da casa do pai, mas é um escravo, não é livre, quarto lugar, quarto lugar, o filho mais velho vive na casa do pai, mas ele está com o coração cheio de amargura, veja comigo aí o verso 29 e 30 de novo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deixo um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no ovilho e cevado, para ele, quem erra, devia permanecer no erro mesmo, porque não tem chance de recuperação, ele não tem nenhum prazer em ver o irmão sendo recuperado, estava perdido, foi achado, estava morto, isso não dá prazer para ele, tem gente que é igual o Diótrefes, relatado lá na carta de João, toda pessoa nova que chega na igreja, parece que vai tirar o lugar dele, vai tomar o lugar dele, vai tirar o status dele, ele vê como um concorrente, ele não tem prazer de ver a igreja crescer, ele não tem prazer de ver gente nova chegando, ele não tem prazer de ver novas pessoas sendo inseridas na igreja, porque ele dizia, eu vou perder meu espaço, vou perder meu lugar, eles vão tomar meu lugar, aqui era sozinho, reinava sozinho, era o único filho da casa, agora chegou um outro aí, para perturbar o ambiente, na sua religião não existia oportunidade de restauração para as pessoas, mas mais, ele se sente injustiçado pelo pai, olha, eu, a vida inteira eu te sirvo, nunca me deste um gabrito para me ligar com os meus amigos, agora esse aí, teu filho, não fala meu irmão não, esse teu filho, não é meu irmão não, esse teu filho, depois que fez, a bagunça que fez, o senhor manda matar o bezerro cevado, bezerro cevado aqui, irmãos, é um símbolo, porque o hábito naquela época é que se mantinha um bezerro criado da melhor forma para uma ocasião muito especial de celebração, de festa, era aquele churrasco de carne maturada, que o cara paga alguns reais a mais a cada grama que ele compra, porque esse é o churrasco, e aí o pai resolve matar o bezerro cevado exatamente para celebrar a volta do menino que despeçou todos os bens, ele se sente injustiçado, para mim nenhum cabrito, para esse cara aí, o bezerro cevado, se você perceber, a postura dele, esse teu filho, ele está dizendo o seguinte, comigo esse cara não tem comunhão, ele é só teu filho, ele não é meu irmão, não há espaço na agenda dele para amar, não há espaço na agenda dele para perdoar, não há espaço na agenda dele para acolher, não há espaço na agenda dele para trazer de volta, e dar uma segunda chance, é uma religião legalista, pesada, sem amor, sem graça, sem perdão, agora vamos entender uma coisa, o ódio, ou a indiferença, que o irmão mais velho, sente pelo irmão, mais novo, pródigo, aos olhos de Deus, não é menos grave do que a vida dissoluta que o irmão viveu, querem um exemplo? querem um exemplo? vá comigo lá para Gálatas, depois você volta para cá, para Lucas, vá lá para Gálatas comigo, só um pouquinho para a gente ler sobre isso, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, está escrito, ora, as obras da carne são conhecidas e são, dois pontos, prostituição, impureza, lascivia, três pecados, relacionados a depravação moral, é o pecado que o irmão dele está sendo acusado por ele, desperdiçou os teus bens com meretrizes, seguindo a leitura, idolatria, feitiçarias, dois pecados no que tange a questão de culto, de adoração, de vida religiosa, agora vamos ver quantos pecados tem a ver com o sentimento, com o relacionamento, e ele diz aí, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, depois ele menciona duas que tem a ver com bebida e comida, bebedice e glutonaria, em outras palavras, há um peso maior aos olhos de Deus, de relacionamentos truncados, de falta de amor, falta de perdão, destempera emocional, descontrole nas relações, do que vive uma vida absoluta, o problema é que tem um carimbo, não, esse aqui é mundano, esse aqui, esse aqui está sujo, esse aqui não vale nada mesmo, esse aqui caiu vergonhosamente, mas o cidadão lá, que é seio de justiça própria, que está na casa de Deus, está na casa do pai, está trabalhando, e está servindo, e ele, mas ele odeia, ele não perdoa, ele chega e é problema, e para todo mundo ninguém pressa, só ele que é bom, ele acha que está tudo bem com ele, está perdido, na casa do pai. Se você perceber, o ressentimento dele, isola-o, não só do irmão, isola-o também do pai, o filho próprio está voltando, coração arrependido, nem quer ser chamado de filho, trata-me com os teus trabalhadores, ele ensaia o discurso de pedir de perdão, e quando ele corre, na direção da casa do pai, o pai o avisa de longe, corre na direção dele, o abraça, o beija, coloca a sandália nos pés, coloca a roupa nova, coloca anel no dedo, e manda festejar, manda festejar, vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava perdido, e fui achado, estava morto e reviveu, o mesmo pai, que sai na direção do pródigo, sai na direção do filho mais velho, para conciliá-lo. O filho pródigo, aceita ser recebido, o filho mais velho, se recusa a entrar em casa. Jesus, dá uma reviravolta nessa história, porque os escribas e fariseus, estavam escandalizados com Jesus, porque ele comia com os pecadores, ele recebia gente, que eles achavam que não devia ser recebida. Quando Jesus termina a história, o cheio de justiça, fariseus e escribas, estão do lado de fora da casa do pai, os pecadores e publicanos, que eles achavam que não tinha chance, estão celebrando, na casa do pai. Se vocês perceberem comigo, voltando para Lucas 15, notem comigo o versículo 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu, é teu, tu sempre estás, comigo, em outras palavras, o filho mais velho, estava na casa do pai, mas vivendo solitariamente. Agora há pouco, eu e o pastor Arival, estávamos conversando no gabinete, sobre a questão de tratamentos, acerca de Deus, eu tenho o mesmo problema que eu, e eu tenho o mesmo problema que ele, eu fico muito constrangido, quando eu canto uma música, me referindo a Jesus, ou a Deus, como você. Constrangimento. Tem muita música hoje, que trata Jesus, como um namoradinho, parece que faz assim, uma relação de intimidade. Quando eu vou para a Bíblia, eu não encontro isso. As pessoas que andaram mais perto de Deus, se referiram a Deus, de uma maneira muito reverente. Senhor soberano. Esse filho, está na casa do pai, por outro lado, mas ele não tem comunhão com o pai. Meu filho, eu sempre estive contigo, mas o filho, nem sempre esteve com o pai. É possível vir para a igreja, vir para o culto, participar de uma vida comunitária, e de trabalhar na igreja, e de passar a vida inteira na igreja, envolvido com as coisas de Deus, com as coisas do reino, e sempre vivendo uma vida regrada, bonitinha, socialmente falando, mas nunca se deleitou no pai, nunca, nunca. Nunca teve o prazer do pai. Notem mais. Sexto lugar. O filho mais velho vive na casa do pai, mas não se sente dono do que é do pai. Eu fico impressionado com o que o pai diz para ele. Tudo, finalzinho no versículo 31, tudo o que é meu, é teu. Preste atenção, que ele está reclamando, amargurado, como o pai diz antes, eu nunca tive um cabrito. Nunca me deixe um cabrito, para eu me alegrar, com os meus amigos. E o pai diz, meu filho, você não entendeu nada até hoje. Meu filho, tudo o que é meu é teu. A fazenda é tua. Os rebanhos todos são teus. Sempre tudo esteve à tua disposição, e tu não usufruíste. Viveste como um escravo, quando você é filho, você é herdeiro, tudo lhe pertence, você não usufruiu nada, quando tudo estava à tua disposição. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está na igreja, foi criado na igreja, passou a vida inteira na igreja, trabalhou na igreja, guardou-se de tantos riscos e perigos, e deve-se guardar mesmo. Mas ao mesmo tempo, não se deleita em Deus, não tem prazer em Deus, não usufrui as bênçãos de Deus, não tem alegria em Deus, não sente a paz de Deus, não sente o regozijo da salvação, não se deleita nas coisas lá do alto, não tem prazer nas coisas de Deus. Deus. A Bíblia fala que, Jesus trouxe pra nós, vida abundante, a Bíblia diz que Jesus tem água viva, a Bíblia diz que Jesus tem a suprema grandeza do seu poder, a Bíblia diz que nós temos a paz que excede todo o entendimento, a Bíblia diz que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória, a Bíblia diz que o próprio Deus é a delícia da nossa alma, e quantas vezes o crente está vivendo a vida assim, murcha, árida, seca, pesada, legalista, perdido na casa do pai. Grande que nunca celebrou, nunca festejou, nem um cabrito sequer. Eu acho que essa ilustração está bem surrada, mas quem sabe alguém não escutou ainda, daquele cidadão que era muito seguro, assim, dava tchau para as pessoas de mão fechada. Um dia resolveu juntar um dinheiro dele para fazer uma viagem, um cruzeiro, e ele levou a marmita dele, matutagem dele, para não gastar, não gastar, frango com farofa. E ele ficava assim, desesperado, porque tinha banquetes e mais banquetes, e as pessoas se refestelando nas comidas mais saborosas, mais variadas, e ele lá no cantinho, bem escondidinho, comendo um frango com farofa. A viagem demorou mais de uma semana, a comida dele começou a azedar, e aí começou a passar fome, e as pessoas comendo as mais finas iguarias. Até que um dia alguém perguntou, camarada, mas vejo sempre você aí no canto, você não participa das festas, você não participa dos banquetes, o que está acontecendo? Falei, ah, eu estou economizando, eu não tenho dinheiro para comer essas coisas gostosas que vocês estão comendo aí não. Falei, rapaz, está no pacote, está no pacote, ao incluir, está tudo incluído, cara. Meus irmãos, tem gente que já fez parte do banquete da salvação, você já tem a vida eterna, você já é filho de Deus, você já é herdeiro de Deus, você já é dono de tudo, e está vivendo como um escravo, passando fome, comendo farofa vencida, quando tudo é seu, meu filho, tudo que eu tenho é seu, você está reclamando de um cabrito, os cabritos todos da fazenda são tudo Deus. Qual era o remédio para esse para esse filho mais velho? Era fazer o que o outro fez, um estava perdido fora de casa, o outro estava perdido dentro de casa, o outro estava perdido fora de casa, se arrependeu e voltou. o que o outro estava perdido dentro de casa, saiu e não consta que ele entrou na casa do pai. Jesus deixou esse suspenso para você e para mim, Jesus não terminou a parábola, eu não sei se ele entrou, se ele não entrou, se ele ficou do lado de fora, mas sabe porquê que Jesus não deixa isso, ou deixa isso em suspenso, ou deixa em aberto, e não diz se entrou ou se não entrou? porque esse filho mais velho está aqui hoje, ele está presente aqui, mas ele não está presente aqui entre nós, esse filho mais velho mora debaixo da nossa pele, o coração dele bate no nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias, e a pergunta é, e você? Vai entrar para a casa do pai? Vai celebrar com o pai? Vai receber seu irmão? Vai festejar a festa da reconciliação? Essa resposta eu não posso dar, só você pode dar. O que você vai fazer? Feche seus olhos, curva sua fronte, coloque a sua vida diante de Deus. Ó Deus, cada um de nós aqui tem um pouco do pródigo, tem um pouco do filho mais velho, às vezes nós até parecemos com os dois mesmo, mas a tua palavra nos diz que tu conheces aqueles que são teus, a tua palavra nos diz que tu buscas a verdade no íntimo, a tua palavra diz que tu conheces, não apenas pela aparência, mas tu conheces o coração, aqui está o teu povo reunido, milhares de pessoas estão conectadas agora, nos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, o que nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, tu que sondas, não nos deixes enganados, como aquele filho mais velho estava, confiado na sua própria justiça, sem amar o pai, sem amar o irmão, trabalhando pesadamente como um escravo, sem destrutar da liberdade, sem destrutar da provisão, sem destrutar da comunhão, por amor do teu nome Senhor, corrige-nos nesta tarde, para que não corramos o mesmo risco daquele filho mais velho, de estar se resguardando dos males de fora, mas não estar se preservando dos males de dentro, por amor do teu nome Senhor, quebra a dureza do nosso coração, para que possamos amar como tu amas, para que possamos acolher as pessoas como tu acolhes, para que nós não coloquemos uma barreira para aqueles que estão chegando, machucados pela vida, mas perdoados pela graça, ah meu Deus, faz desta igreja, uma igreja amorosa, acolhedora, que cada pessoa que entrar pelas portas deste santuário, sejam abraçados, sejam amados, sejam beijados, sejam recebidos, e a sua festa possa ser a nossa festa, no poderoso nome de Jesus, dá-nos a graça de sermos parecidos com o nosso Pai, parecidos com o nosso amado Redentor Jesus, parecidos com o Espírito Santo, que nos acolhe, nos regenera e nos transforma, muito obrigado, por esta manhã, por esta tarde Senhor, pela Tua Palavra, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, Amém.